Oi, tudo bem? Eu sou a Dani, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje tem resenha. Hoje eu conto pra vocês um pouquinho sobre o Mr. Romance, que foi publicado pela Global Out, um livro da nossa querida Lisa Raven. Vamos lá? Em Mr. Romance, a gente tem a história da Eden Tate, que é uma jornalista na casa dos seus 20 e poucos anos, que trabalha em uma revista chamada Poise. O problema é que ela não tá feliz com a maneira como o trabalho dela tá indo, a carreira dela não tá alavancando, ela precisa de uma matéria que seja super empolgante pra conseguir subir na vida, e o problema é que o chefe dela é um babaca e não tá dando a oportunidade que ela precisa. Aí entra a Asha Tate, que é a irmã mais nova da Eden e também colega de apartamento. A Asha acaba falando pra Eden que tem um cara em Nova York chamado Mr. Romance, e é o que tudo indica, a identidade desse cara é super secreta e ele é como se fosse um acompanhante. Ele sai com as melhores mulheres, as mulheres da nata da sociedade de Nova York, pra levar pra encontros. Ele é um acompanhante mesmo. A Asha acaba falando pra Eden sobre esse Mr. Romance por dois motivos. Primeiro, porque conseguir uma entrevista com esse cara é exatamente o que a Eden precisa pra alavancar a carreira e o Mr. Romance pode ser a ponte de sucesso pra Eden subir na vida. E outra é porque a Asha vê a Eden ter relacionamentos não muito bem sucedidos com caras nada a ver. Então a Asha vê a irmã desperdiçar a vida dela, vê que a Eden se envolve com os caras muito sem futuro algum, e são só casos de uma noite. Ela nunca viu a Eden namorar. Enquanto a Eden é muito cínica em relacionamentos amorosos, em acreditar em amor e todas essas coisas, a Asha é o oposto da irmã. A Asha é o tipo de pessoa que acredita em contas de fadas, em corações, flores, aquela coisa toda linda, maravilhosa. E a Eden é um pouco mais realista, digamos assim. E depois a gente tem o Mr. Romance, que é um cara discretíssimo, ninguém sabe o nome verdadeiro desse cara, ninguém sabe onde ele mora, o que ele faz, por que ele tá nesse ramo, e, sério, ele tem muitas cartas na manga e ninguém sabe quem é esse cara. E a Eden precisa descobrir por que ele vai ser o cara certo pra conseguir dar essa matéria pra ela. A Eden é formada em jornalismo investigativo, então ela vai correr atrás desse cara pra tentar descobrir a identidade, por que ele faz isso, e mais um monte de coisa. Nesse meio tempo de caçada da Eden, tentar descobrir toda a identidade secreta do Mr. Romance, aparece um irlandês lindo, maravilhoso, que homem, meu Deus, ele é o deusô. Ele tem um sotaque maravilhoso, e a Eden acaba fechando com ele na academia, enquanto ela tá lá tentando resolver os mistérios do Mr. Romance, ela acaba se encontrando com o Kiryan, que é esse irlandês de sotaque sensacional, e a química entre os dois é instantânea. E entre encontrar o Mr. Romance e descobrir a verdadeira identidade do cara, e desvendar um pouquinho mais sobre o Kiryan, esse irlandês super sexy, a Eden vai acabar se envolvendo em muita confusão. E gente, meu Deus, é uma confusão atrás da outra, sério. Eu amei esse livro, eu achei super divertido. A escrita da Lisa Raven é maravilhosa, eu já tinha lido Meu Romeo e Minha Julieta, dela também, que faz parte da trilogia Starcrossed, e o terceiro livro dessa trilogia se chama Coração Perverso, e Mr. Romance é um livro à parte, ele não é do mesmo mundo da trilogia Starcrossed, então são personagens diferentes, são histórias diferentes, e gente, vocês precisam dar uma chance pra esse livro, porque ele é sensacional. Ele é um New Edict que não tem muitas cenas descritivas, e as cenas que tem são bem poucas, porque é mais focado, meio que, como é que eu posso dizer pra vocês, numa parte mais cômica da história, e os personagens são encantadores. Tem também uma personagem que vai mexer com o coração de todo mundo, e tenho certeza, porque mexeu com o meu, então acho que vai mexer com o de vocês também. Ela é uma personagem engraçada, ela é super pra cima, super diferentona, que é a Nanabeth, a avó da Aiden e da Asha. Ela é uma senhorinha de 75 anos, com um pique de uma adolescente de 15. Ela se veste como uma adolescente, ela meio que se comporta como uma adolescente. E quem é que não gostaria de ter um pato de estimação, chamado Moby Duck. Moby Duck é um pato super fofinho, super gracinha, que se comporta como um cachorro. Não podia ser diferente, né, gente? Criado por uma avó de 75 anos, que se comporta como uma adolescente, o pato não deveria se comportar como um pato, né? Ele se comporta como um animal completamente diferente. O ritmo da história é super envolvente, a narrativa flui muito, muito fácil. Os personagens já te conquistam, assim, de primeira. A química entre todos eles é muito, muito intensa, é tudo muito de verdade, parece. E as situações são bem peculiares, mas são bem interessantes. E eu posso garantir pra vocês que vocês vão se apaixonar pelo Pato, pela Nanabeth, pela Eden, pela Asha, pelo Mr. Romance e pelo Kyrian. Então, se vocês gostam de ler esse tipo de livro New Adult, né, esse tipo de romance hot, mas que não tem muitas cenas descritivas, Mr. Romance é pra vocês. A resenha fica por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, da resenha. Se vocês já leram, se vocês não leram, deixem aqui nos comentários, vamos conversar. E os shoutouts de hoje, como eu tinha prometido pra vocês, quem é inscrito no canal, quem aperta no botão do like e aperta no botãozinho, no sininho de notificação e comenta aqui embaixo com o hashtag Fafolete Oficial, sempre tem shoutout. Então, o shoutout de hoje vai para todos os meus sete livreiros amados. A Sil, a Cici, a Nana, a Isa, a Monique e o Humberto, que todos eles sempre comentam com o hashtag Fafolete Oficial. Então, um beijo para os meus amigos dos sete livreiros. Confiram os vídeos deles, tá, gente? Porque estão todos aqui, linkados aqui embaixo, o canal de todo mundo. também shoutout para a minha gêmea Lulu, do Luana Farias. Ela faz vídeos sobre resenhas, sobre livros, ela faz vídeos sobre Plan With Me. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, confiram o canal dela também, tá aqui embaixo. O shoutout de hoje também vai para a Yasmin, do blog Literarte. Yasmin, um beijo, muito obrigada por sempre interagir comigo, tanto aqui, quanto no Instagram. E é isso para o vídeo de hoje. Se vocês querem shoutout, deixem aqui embaixo, hashtag Fafolete Oficial. Tudo bem? Vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau!